Oi, oi Simmers! Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Vida Universitária, aqui no nosso canal do Nessa Gamer, quer dizer, ainda esse nome, porque eu estou gravando o vídeo em sequência do primeiro, né, gente? Eu não sei ainda dicas de nomes para a série que vocês deixaram aí para mim, para essas séries, espero que vocês tenham deixado os nomes bem legais, mas aí eu vejo no próximo episódio, eu já mudo o nome da série aí, conforme o mais votados por vocês. Estamos aqui com a nossa Briana, a Briana está lendo, gente, eu encerrei o comitê de boas-vindas. Aqui tem um rapazinho batendo aqui, Mitchell, não, mas eu não estou muito afim, não. Ainda tem uma coleguinha dela, quer dizer, duas aqui atrás, tem a Lilith e tem a Leila, mas deixa elas aí, gente, deixa elas aí. Eu estou preocupada mesmo em saber se a nossa Briana conseguiu ou não a bolsa de estudos para a universidade. Eu espero que ela tenha conseguido, tá? Eu espero. Demora um pouquinho por isso, então, vamos lá. Vocês me perguntaram muito sobre os mapas, né, gente, para eu mostrar para vocês um pouquinho mais da universidade. Uma coisa que eu sei é que ela não precisa estar matriculada na universidade para vir até aqui, tipo, alojamentos, estão vendo? Dá para ela visitar e tal, olha, vejam só, né? Então, ainda não precisa necessariamente estar matriculada para visitar alguns lugares aqui. Bom, vamos lá. Aqui fica praticamente o centro da cidade, tá ok? Aqui fica uma universidade e aqui fica outra. Vou ler um pouquinho rapidinho para vocês desta universidade, que é o Instituto Forsbury. O Instituto Forsbury pode parecer novo em comparação com a cidade e história à sua volta, mas já conquistou distinções no mundo acadêmico. Para os alunos que se esforçarem muito para estudar no Instituto Forsbury, não se trata apenas de cumprir tarefas, mas de perseguir as vocações que mantêm este campus em movimento. Aqui, digamos, então, que é a parte da faculdade mais tecnológica, digamos assim, que é a segunda faculdade, que, no caso, a universidade, né, gente, que é a Universidade de British Esther. Eu não sei se estou falando certo, mas creio que é. Esta é a universidade mais antiga de British Esther, fundada pelo famoso Feliz Psiquinho, famoso por seu entusiasmo pelo ensino e seus livros ridiculosamente enormes. Conforme os anos se passaram, a Universidade de British Esther se consolidou como um dos melhores estabelecimentos de educação clássica. Temos aqui, então, a Universidade de Forsbury e a Universidade de British Esther, tá? E aqui é o centro. Aí, aqui no centro, temos aqui, gente, olhem só, Gibbers Heroes. Gibbers Heroes fica alinhada no centro de British Esther, entre as duas universidades, o Instituto Forsbury e a Universidade British Esther. Ela foi o primeiro centro de atividades em British Esther. A sua famosa biblioteca, Loureiro, continua sendo um local importantíssimo para o estudo e o aprendizado dos alunos. O Pimentas Pupi também é um local frequentado por alunos de toda a região, que fazem amizades entre si sem ligar muito para suas rivalidades. Ou seja, uma é rival da outra, mas aqui todos se comportam. E é pertinho de casa. Temos aqui também, ó, o Pimentas Pupi e temos aqui a Biblioteca Loureiro. E aqui, né, aqui é o centro de estudos também. Bom, que tal se a gente fazer uma visita aqui no Pimentas Pupi, gente? Bora lá? Eu vou lá fazer uma visita. Nossa, posso levar pessoal? Não, eu vou sozinha para a gente poder conhecer novas pessoas, né? Já que a gente não precisa estar necessariamente estudando, estar lá dentro da universidade, nos alojamentos, para a gente poder andar aqui pelas retundezas, pelo centro, frequentar os ambientes aqui. Né? Então, chegamos aqui com a nossa Briana. Olha que legal, Briana! Gostou, Briana? Gostou, gostou bastante. E vamos lá. Ah, e outra coisa também. Vocês estão me falando para comprar uma bicicleta, a gente vai comprar. Eu quero vir até aqui, ó, com ela. Vou vir cá. Olha, temos uma TV aqui. Temos de diferente aqui. Deixa eu ver o que podemos fazer. Nada, mesma coisa. Vou pedir uma bebida favorita. Eu quero que ela conheça pessoas novas, gente. Que ela curta aqui, né? Ela não sabe, certamente, para qual lado que ela vai. Se ela vai para o Fort Borrowie ou se vai para a British Estuary, mas a gente vai vendo aqui, né? Deixa eu ver aqui acima o que temos aqui. Temos uma mocinha aqui já. Como é que é o nome dela? Lana. É a Lana. Temos aqui também a mesinha de jogar polk com suco contra... Ai, não dá para falar com a Lana, porque ela... Nossa, quem é esse Antônio aqui, gente? Cristóvão. Com certeza, Cristóvão está por aqui. Vamos lá. E eu quero... Aqui, daqui, ó, o rapazinho que eu estou falando. Gente, eu não conheço ninguém aqui. Vamos fazer amizades, né? Vamos esperar. Ó, o Antônio Monteiro. É o Antônio Monteiro. Vamos ver aqui a localidade aqui. Gente, que legal. Olha que legal aqui que dá para fazer um churrasquinho. Olha, dá até para brincar com o pessoal aqui. Que massa, gente. Pescar também, bem lesgal, né? Eu não sei onde que compra a bicicleta. Eu acho que é em nenhum dos centros, né? Nas universidades, não sei. Eita, ela está para... Gente, ela está para queira dura quando ficou do lado desse Antônio aí, hein? Será que eu coloco... Não, deixa ela aí brincar ali. Ela ficou para queira dura. Não sei se é por causa do Antônio, se é por causa do rapazinho ali acima. Não sei. A minha intenção também não é. A gente fica... Não, gente. Está querendo ninguém aqui. Eu quero ver a universidade. Estou ganhando tempo para a gente ver se ela passou ou não. E vamos lá. E essa música, gente? O que é isso? Ouvi blues. Tá, vamos ver aqui. Quem é você, moço? Moço não, né? Rapazinho. Cristóvão, né? Ele é um jovem adulto. Vamos ver o Cristóvão de perto. Eita, já ganhamos o... Ah, Briana. Eu sabia que você era boa nisso. Vamos ver aqui quem vai ganhar, gente. Ah, ele é ruim, hein? Esse Cristóvão é ruim. É, eu posso desligar isso aqui, não, gente? Esse Cristóvão é ruim. Vai lá, Briana. Vai lá. Ah, e outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, é sobre os grupos sociais, né? Temos organizações aqui, ó. Briana não faz parte de nenhuma organização. Qualquer sim matriculado na universidade pode participar pedindo a um integrante ativo da organização. Então, a gente vê se ela entrar para a universidade, se a gente colocar ela em alguma organização. Tá bom? Mas, com certeza, ela vai entrar, né? Meu filho, você vai ficar bem bêbado. Você tá bebendo o que é suco, isso? Eita, meio triste, porque tá perdendo. Vai, Briana. Vai, Briana. Eita. Tá difícil aí. Oxe, chora quando não consegue? Ué, a gente não ganha sempre, tá, colega? É, não ganha sempre. Eu queria muito poder comprar algumas coisinhas pra... Eu tô com 97 simoleons, gente, apenas. Que tristeza. Que tristeza. Mas isso aqui, gente, mas essa série não é focada em, tipo, ah, do lixo ao luxo, não. Tá? Eu vou colocar aqui pra ela, pra ela iniciar com 5 mil, porque, afinal de contas, a gente já tá na universidade, né? Ela vai entrar na universidade e ficar sem grana aqui. É difícil pra ela. Eu quero comprar pra ela uma bicicleta, gente. Eu quero comprar pra ela uma bicicleta. Aí, eu vou sair daqui. A gente pode ir a algum lugar aqui, pro lado de cá? Onde que eu compro a bendição dessa bicicleta? Vamos ver aqui. Se eu não me engano, eu acho que por aqui a gente pode visitar aqui? Não necessariamente, ó. Essa parte aqui a gente não pode, na verdade, a gente pode visitar... Ah, vou visitar aqui o Instituto Fosbury. Será que por aqui tem como eu comprar uma bicicleta ou aqui? Deixa eu ver. Eu vou lá. Instituto Fosbury. Só a gente mesmo. Vamos lá, que eu quero ver se eu consigo comprar uma bicicleta pra ela. Se é lá, se não é. Como é que é que a gente pode estar comprando. Eu sei que tem barraquinhas que vendem. Então, bora lá. Gente, chegamos aqui. E ela quer ir ao banheiro. Meu Deus. Tem uns banheiros públicos aqui. Olha, gente, que lugar maravilhoso. Meu Deus. Eu quero explorar tudo isso aqui. Onde que ela vai? Ela vai conversar com alguém. Vai bater papo com alguém. Gente, que lindo que é aqui. Vamos fazer uma meta pra ela? Ela... Eu não sei. Eu acho que ela não vai iniciar aqui, nessa faculdade de Fosbury. Aí a gente vê se a gente consegue trazer ela pra... Pra conseguir... Vir pra cá, né? Vocês entenderam? Com certeza ela não vai vir direto pra cá. Ela vai ir primeiro pro British Esther. E aí a gente vê... Olha! Robozinho! Ô! Robozinho! Posso falar com você? Ai, já tá vazando. Eu quero um banheiro pra ela. Cadê o banheiro? É? Ué, tinha a barraquinha aqui, gente. A barraquinha sumiu. Vem aqui, robozinho. Nossa, todo mundo tá sumindo. Parece que o povo sumiu aqui. Quem é... Olha lá, gente. Tadinha. E ela quer ir ao banheiro. Bom, eu acho que aqui a gente pode comprar alguma coisa, né? Obteram informações sobre a universidade. Avaliações da matéria. Vamos ver. Vamos ver essas avaliações da matéria. Ah, aquela barraquinha. Eu queria comprar uma bicicleta. Roupas da universidade. Comprar. Cada universidade tem um uniforme, ó. Blusa de moletom. Instituto Fosbury. Chapéu. E calças. Tá. Eu não vou comprar item. Gente, eu preciso levá-lo ao banheiro. Será que eu consigo vir até aqui? Registrar entrada. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue... Ah, não, não. Cadê? Como as notas das... Aqui foi o que ela pesquisou, né? As notas da universidade são determinadas pela quantidade de trabalho produzido e pelos domínios da matéria. Ah, tá, 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 tá. Pode entrar. Pronto. Olha o que pode entrar. Aqui. Então, vamos vir cá, gente. Vamos vir cá rapidamente. Ah, eu queria ficar aqui nesse quarto, nessa caminha. Vou colocar ela pra correr pro banheiro. Ela tá precisando usar o banheiro. Que legal que pelo menos podemos visitar, né? Se precisar sermos necessariamente da universidade. Corre aí. Vai lá no banheiro. Ela tá mal, gente. Ó, podemos fazer bastante amizades aqui com a galera aqui, ó. Eita, a moça aqui foi dormir. Ah, já. Deixa eu ver. Eu vou ligar o som só de raiva, só pra ela acordar. Vou ligar na música assombrosa ainda. E... Vou mudar o volume pra alto, só de raiva. Acorda, minha filha. Acorda. Ah, vai acordar. Olha, não tá pra brincadeira, não. Ela veio só pra usar o banheiro mesmo. Olha, gente, os quartos. Que magnífico. Vou desligar, vai. Pare de ser mal. Olha aqui os quartinhos lindos. Gente... E ela foi comer também. Já deixaram ali mesmo, né, filha? Aproveita. Já embala o moço caseiro. É, como eu disse, eu coloquei 5 mil pra ela iniciar, né? Porque, afinal de contas, coitadinha. E você é uma professora? Não, Márcia. Faz uma apresentação amigável. Vou colocar aqui, ó, no inventário dela. Ok. Coloquei no seu inventário. Gente, eu quero comprar uma bicicleta. Eu sei que por aqui... Tem... Tem onde? É que a gente tem que ir, né, gente? Ainda é bastante aqui. Esse aqui é um banquinho normal. Aham. Ok. É que a gente tem que ver tudo. Tudo, 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 tudo explorar aqui. Eu quero explorar com vocês. Eu acho que seria bem legal. Aqui, uma barraquinha. Aqui a gente pode comprar alguma coisa? Vê chinchar. É só comprar comida e bebida. Gente, eu já consigo bicicleta. Ai, 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 ai. Pensava que era ali, não é? Aqui eu obtei itens, mas tem aqui bolsas matriculares. Eu já matriculei-me. Ai, eu não sei, gente. Onde consegue bicicleta, a gente vai ter que comprar em algum lugar. Gente, é que é muito legal. Aqui a gente tava aqui, né? Caraca, é que é muito grande, gente. É grande demais. Olha que lindo aqui. Caraca, é muito, muito grande. Era bom se a gente pudesse ver todo lugar, né? Eu queria ver ela entrando aqui no rio, mas não era aqui que entra. Temos uma... Ou pode entrar. Deixa eu ver. Eu coloco ela pra vir cá. Ela tá lendo ali, mas vamos ver aqui. Olha, tem uma fonte aqui. Gente, ela precisa, gente, de uma bicicleta. Porque esse negócio de ficar andando pra lá e pra cá, correndo, não dá. Olha, alojamento da universidade. Eu posso visitar esse alojamento. Menino. Menina. Quem é? A Cassandra, gente, Cassandra, me dá tua bicicleta, mulher. Me dê passear de bike. Será que ela vai dar pra gente, a bicicleta? Porque não dá, não tem condição. E você aqui na lua? Peraí, você sem camiseta, menino. Gente, aqui o negócio aqui, a câmera aqui é meio louca. Mas é muito lindo aqui. Prometo pra vocês que vocês irão conseguir comprar bicicleta neste episódio. No próximo, provavelmente, eu vá conseguir. Porque eu já vou estar sabendo aonde que vende. E como a gente faz pra conseguir, tá? Então, não fiquem bravos comigo. Cadê ela? É, deixa eu você falando, né? Eu acho que não é por aqui, gente. Que compra. Deu pra gente ver um pouquinho como que é aqui, nesta parte aqui de Fosbury, né? Eu gostei bastante. Então, eu ia trazê-la pra cá. Queria ver se ela consegue nadar aqui. Nadar 9 horas da noite. Ela tem que ir pra casa também, pra gente saber o resultado melhor amanhã. Gente, só as câmeras que não me dão bem aqui. Vem. Briana, espera, Briana. Lá vai nossa Briana, nossa lindinha. Vamos lá. Vamos lá. Ela ainda não está, né? Estudando essas coisas. Porque ela ainda tá pra ser aprovada na facul, né, gente? Vocês sabem como é que é? Na facul, não. Na universidade. Tá bom. Vamos lá. Vai, vai logo, Briana. Vai, vai, vai. Tem que ir andando. Tem bicicleta, amor? O que eu posso fazer por ti? Ah, pode ir. Ficar. Nadar. Ó, entrar sem roupa. Entrar sem roupa com. Boiar. Ah, que legal. Tá igual da universidade. Eu achei que eu não ia usar essa roupinha de banho nem tão cedo, mas estamos usando. Olha que massa. Adquiribilidade de ginástica. E, gente, eu quero colocar ela para a tecnologia, né? Para ela estudar tecnologia. Ela tá boiando. Tá vida boa. Vida tá boa, mas é melhor a gente ir para casa. Porque vamos ter que esperar um pouquinho, né, gente? Que vai demorar um pouquinho até chegar o resultado. E eu quero dar o resultado para vocês. Se ela vai entrar na universidade, em qual, né? Assim que amanhecer. Então, vamos, Briana, meu amor. Vamos para casa. Amores, trouxe Briana para casa de volta. Já vi que vamos ter trabalho com ela. É 10 horas da manhã. E, Briana, ainda não acordou. E chegou correspondência, gente. Ai, Briana, pelo amor de Deus. Vim aqui. Vire cá. Pegar correspondência. Universidade. Bolsa. Bolsas. Candidatar-se à bolsa. E já foi, viu? Pegar correspondências. Ai, Briana, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que deu aqui. Gente, ela vai ser meio preguiçosa, né? É, 10 e meia da manhã. Briana coletou tudo da caixa de correio. Ok. Ai, gente, aí. Carta de aceitação de Briana. Ler. Vamos ler. Carta de aceitação. Significa que ela foi aceita? Não sei. Universidade de... Vamos lá. Universidade de Britishester ou Instituto Foxbury. Não sei. Ó. Olha só, vamos lá. Diploma de extintos. Briana não foi aceita em nenhum programa de graduação de distinção. Ela pode desenvolver mais suas habilidades. Foi o que eu falei para vocês. Ela não ia ser aceita aqui, né? E nem no diploma distinto da outra também. Tá. Mas, e aí, gente? Ela não foi aceita? Então, a gente não consegue? Eu coloquei aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora, gente. Vamos aqui. Cadê a universidade? Bolsas. Analisar pacote de bolsas. Candidatar-se a bolsas. Pedir conselhos por e-mail. Vamos candidatar-se a bolsa. Vamos ver se a gente encontrou alguma bolsa lá. Dá para a gente entrar dessa mesma forma. Tipo, mesmo não sendo aceita gratuitamente, eu acho que dá para a gente entrar, né? Se eu não me engano, a gente paga mensal, um negócio assim. Do tipo, não sei. Cadê? O que deu aí, mulher? Cadê? Universidade. Pesquisar universidade. A gente já fez. Matricular-se na universidade. Vamos ver aqui, então. Vamos matricular na universidade. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se vai ser a mesma coisa. Aí, não tem condição, né, gente? A pobrezinha não sabe nada. Tá, vamos lá. Guia de matrícula na universidade. Organização estudante. Organização estudante. Aqui, vamos lá. Guia de matrícula. Vamos ver. Olha o que ela pode fazer. Ela não pode fazer isso ainda. Esta é uma graduação por distinto nesta universidade. As habilidades do seu sims não são suficientes. Então, essas habilidades não são suficientes, mas ela pode ser bióloga. Ela pode ser ciência da computação. Trabalhar com economia, física, psicologia e vilania. Ah, eu vou colocá-la por enquanto, então, em ciências da computação. Eu quero que ela trabalhe com tecnologia, sabe, gente? Ela pode fazer aqui quatro aulas. Mas aí, aqui, a gente não pode escolher uma aula, né, opcional. Se a gente colocar, tipo, três aulas, a gente pode escolher uma aula opcional, tipo, de habilidades, né? Eu vou colocar quatro aulas. Tá. Alojamento da universidade. Salão do Dragonete. Uau! Eu acho que é serpente ou dragão? Vamos aqui para esse ou para esse. Hum, hum, hum. Vou pegar, eu vou nesse aqui. Tá 300, não, vou nesse aqui. Um pouquinho mais caro, tem alguma coisa a melhorar aí, gente. Só eu. E aqui aparece aula de graduação de ciências de computação, aula de graduação de ciências de computação, aula de graduação de ciências de computação, tá, 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 tá. Ah, e eu posso pagar agora? Quanto que dá? Pegar um empréstimo? Não, vou pagar. Vou pegar empréstimo? Não. Eu vou vender todos os móveis. Não, 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 não. Quantidade a transferir. Deixa eu ver. Transferir 2 mil? Isso? Isso. Ela ficou com 2 mil. Acho que é isso. E vamos lá, gente. Vamos começar, então, agora sim, certamente, a nossa vida na universidade. Vamos conhecer as meninas lá, que eu tenho certeza que vai ser super lesgal. Vamos lá. Rê, 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 rê. E aqui tem a mocinha aqui do clipe, do clipe não do trailer, né? Vamos aqui, é... Oxe, já conheço ela. Amigável. Conheci. A Rebeca, nossa. Conheci. Nossa, eu posso movimentar elas, olha. Que maravilha! Bom, deixa eu ver que quarto que eu quero ficar. Uhum. Ó, esse quarto aqui é certinho pra gente, né? Deixa eu fazer assim, pra gente ver melhor. Aqui tem 3 camas, ó. Tá certo. Hum, eu posso querer um quarto só pra mim? Quem sabe? Ó, gente, o que vocês acham? Ah, que maravilha, um quarto só pra mim? Aí eu decoro do jeito que eu quiser. Aqui é a sala. Aqui tem outro quarto. Ah, eu vou dividir com as meninas pra gente fazer amizade, né? É verdade? Então, vamos lá, Briana. Aqui a gente pode atribuir cama. Não é posse de cama que atribuir pra Briana. Aqui eu vou atribuir cama pra Rebeca. E aqui eu vou atribuir cama pra Júlia. Ok. Tá. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Vou ver se dá. Eu quero ficar só conversando aqui da outra. Eu vou botar coisa pra fazer, mas tá bom. Ó, ela tá com fome. Aqui tem alguma coisa pra gente comer aqui no nosso quarto? Ah, temos que comprar algumas coisinhas, né, gente? Aqui não temos cozinha. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Essa é a parte mais humilde que eu disse pra vocês. Aqui, deixa eu ver isso aqui. O que seria aqui? Obter informações sobre a universidade. Roupas da universidade. Ó, posso ter roupa da universidade. É, comprar e vestir. Comprar itens da universidade. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ela tem que fazer. Comprar itens da universidade. Nossa, já apareceu aqui no passo de mágica, garota. Vamos lá comprar itens da universidade. Pra gente ver se a gente consegue uma bicicleta agora, né? A gente meio que fuçou lá. Olha, gente. Olha o bug. Eu não consigo comprar nada. Bom, gente. Vamos lá, então. Vou vir aqui. Vamos comprar itens da universidade. Que eu quero ver se agora vai dar tudo certo. Gente, sim, eu resolvi um bug. O que estava acontecendo era um molde que estava desatualizado. Então, agora sim, apareceu tudo aqui em básico. Pra gente poder comprar. Que maravilha! Artes culinárias? Não. O que eu posso comprar? Eu quero comprar um baú. Eu vou comprar um baú. Vou comprar também a bicicleta, gente. Eu posso escolher a cor? Qual a diferença? Queremos que você use esta bike. Queremos que você use esta bike. É a bicicleta, na verdade. Queremos que você use esta bicicleta. Queremos que você ande nesta bicicleta para ir aonde quiser. Passeios de bicicleta são ótimos para relaxar. Então, esqueça as preocupações e pegue uma bicicleta. Todos são iguais? Caraca, não posso escolher? Tá, né? Vou pela sorte. Quero uma bola, gente. Eu quero que ela comece a jogar a bola também. E outra coisa que eu fiquei muito triste... Eu não quero essa aqui, não. Quero normal. E uma coisa que eu fiquei muito triste, gente. Já que tem, tipo, como se fosse futebol aqui. Deveria ter hidrotestrocida, né? O que vocês acham? Eu acho que seria uma bola, mas... Bom, quero comprar um micro-ondas. Dispensa ondas. Olha! Frigobar. Deixa eu ver o frigobar. Por que esses aqui, esses preços aí? Eu vou pegar um desse aqui, ó. Um frigobar. Será que a gente chega, gente, a depois conseguir ir lá para a Universidade de Foxbury? Não sei. O que seria isso? Observatório. Não, eu não quero isso. Eu quero um rosa. Ai, tem um mapa de coisa. Eu posso comprar... Ah, vou comprar um espelho. Quero ver, tia. Eu vou comprar um violão para ela, que eu quero que ela toque alguma coisa. Será que dá? Não sei. Vamos ver. Se dá. Gente, uma coisa que eu percebi, que foi que o dinheiro disponível ficou R$16.397. Eu acho que junta o nosso dinheiro, junto com o dinheiro das nossas amigas de quarto, gente. Será? Não sei. Bom, aqui temos as coisas, ó, bike. Como é que eu faço aqui? Viajar. Ah, posso viajar com a bike. Que maravilha. A gente já está com fome. Vou pedir para ela comer aqui, ó. Calma, colocar no mundo, guardar. Depois ela come. Eu quero... Como é que eu faço isso, gente? Passear de bike. Vamos passear de bike, gente. Vamos passear de bike. Meu Deus, que alegria. Gente, Briana é linda. Será que ela sabe andar de bicicleta? Dizem que quando a pessoa prende, nunca mais desaprende. Vamos ver ela de pertinho, gente, a nossa Briana. Que linda, gente. Sou obrigada por ter uma foto assim dela. Para a capa, porque... Que linda a nossa Briana, gente. Andando de bicicleta. E a bike é bonitinha, verdinha. Não é uma bike feia, não. Até bonitinha. E a tata está se comportando. Dando de sainha. E o capacetinho. Ai, meu Deus. Que legal. Uma coisa legal também, gente. Que, como eu disse para vocês, né? Eu dei aquela reiniciada no jogo. Porque vocês viram que não está aparecendo nada. Né? É... Tirei lá o que atrapalhava a gente aqui. Né? Um molde que atrapalhava a gente. Na verdade, eu atualizei. E vamos lá. Agora sim, ó. Grupos sociais, né? Briana não faz parte de nenhuma organização. Qualquer sim matriculado na universidade pode participar. Pedindo a um integrante ativo da organização. Agora sim, gente. Agora sim. Eu clico aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o que tem. Eventos da organização. Instituto Forestbury. Deixa eu ver. Pinturas de figuras. Grupos de debate. Galera do Espírito de... Ah, esse aqui que é para a gente, ó. Galera do Espírito de Bridget e Esther. Mas como é que faz isso, gente? Como que eu faço esses eventos? Ah, aqui é de um. Tá, então ia ser o nosso. Né? Ia ser... Ah... Entendi. Tá. Depois eu vou ver... Opa! Depois eu vou ver se a gente pode ir nos debates. Que eu acho que será legal. Ou então... Galera do Espírito de Bridget e Esther. Eu acho que seria bom para a gente. A gente tem que falar, então... Conversar com algum integrante. Olha lá. E lá vai ela aí com a sua bicicletinha. Que linda! Ai, meu Deus do céu. Eu só não gosto desse negócio assim, gente. Vamos lá. Meu Deus. Vamos explorar aqui um pouquinho. Deixa eu ver... Aqui. Eu quero que ela venha aqui, ó. Vire cá. Ó. Pedalar para cá. É melhor pedalar para cá. Cadê ela? Lá vai ela. Gente! Eu só percovinho. Eu estava sentindo com ela, cara. Super combinante. Como assim? Caraca! Tem bastante coisa para explorar mesmo. A gente explorou até bastante coisas hoje, né? Olha lá. Colocou a bicicleta no pedalinho. Isso. Vamos ver o que ela ia fazer aqui. Fazer lição de casa para programação. Ah, sim! Onde é que a gente conseguiu atualizar? Atualizar não, né? Arrumar o nosso book. Era um molde desatualizado. Agora dá para ver direitinho, gente. As matérias. Universidade. Olha lá. Universidade de British Eastern. Programação de graduação. Ciências da computação. Média. Créditos do curso. Dias restantes. Aí está aqui, gente. Segunda. Quarta. E sexta. Programação nível 105. Gente, olha quanta coisa. Jesus amado. Ela quer fazer lição de casa? Que menina linda! Mas não é isso que eu quero que você faça agora, não. Guarda aí. Ó, aqui está de boa ainda. Vamos ver. Vai lá ver, mulher. Ah! Boa do céu! Boa do céu! Vou pedir para as meninas virem aqui. Será que ela pode vir cá? As meninas também? Fazer companhia para ela? Aham. Aham. Ela falou que... Fazer arte em tricô. Jogar papel higiênico na estátua. Vandalizar a estátua. Deixa eu ver como é jogar papel higiênico na estátua, gente. Vamos ver. Ela vai jogar papel higiênico na estátua. Chega de ver aí. Meu Deus do céu. Será que ela não é tão boazinha quanto eu pensei? Vamos ver ela jogando papel higiênico aqui na estátua. Cuidado, todo mundo vendo. Eita, eita, eita. Quem é essa? Rebeca. É a Rebeca. Eu chamei ela para cá. Ué! Você é professor? Ai, gente. Você se lembra que eu leio para vocês? Esse é o Félix. Pisciquinho, gente. Ele é o dono disso tudo. Que vergonha. Que triste. Por isso que a Brianna está triste. Por que ela está triste? Por que ela está triste? Pega em fragrante. Diz-se ele pega pegando peças. Brianna estava se achando muito esperta quando tentou pregar aquela peça. Ela devia ser menos óbvia da próxima vez. Gente, então ele viu tudo aqui. Meu Deus do céu. Bom, amores. É com essa cena aqui, né? De Brianna sendo pega no fraga pelo nosso feliz pisciquinho. Que eu vou deixando por aqui este episódio de Vida na Universidade. Lembrando a todos vocês que amanhã, sexta-feira, feriado, teremos dois vídeos. Um ao meio-dia e meia e outro às 17h30. Sábado, domingo também teremos vídeos, tá? E a semana que vem teremos todos os dias de segunda a domingo. Vida na Universidade com a nossa Brianna. Então, fiquem atentos. Bom, amores. É isso. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para ajudar a gente. Compartilhe. Deixa aquele like. E se você quer que essa série continue, gente. Clica muito no gostei, que isso me incentiva muito a continuar. Deixe seu comentário, suas sugestões de nome para a série. Vou ficar muito agradecida. Um super beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Lessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau. Um beijão e tchau, tchau.